Então entusiastas, estamos aqui com o Porsche 911 Turbo, ano 2010, esse aqui teve a diferença que o motor de 3.6 litros foi para 3.8, com isso ele ganhou 20 cavalos, e o 480 foi para 500 cavalos, o torque dele é de 66 quilos, tem um overboost que vai para 71 quilos, e é flat, vai de 2 mil giros a 5 mil giros, é esse de 66, então um torque absurdo, ele tem tração nas 4 rodas, ele traciona para as de trás, quando a de trás vai patinar, aí que ele transfere a potência para as rodas da frente, então você guia ele sentindo ele como um carro de tração traseira, e quando ele transfere para frente, ele transfere suavemente a tração, só que ele não patina, você acelera ele, ele faz 0 a 100 em 3.7 e realmente dá para acreditar nisso, velocidade máxima é 312, e 0 a 160 por hora, 0 a 100 milhas, ele faz em 7.7 segundos, então você imagina né, a tração é absurda, e a potência também toda ela aproveitada, o câmbio é automático, e com dupla embreagem, também pode usar as borboletas agora com esse opcional de borboletas atrás do volante, só que ele vira junto com o volante, a borboleta vira junto, não é fixa que nem a Ferrari e Maserati, eu prefiro a fixa, mas essa aqui funciona bem também, e o câmbio automático, ele é automatizado né, ele é perfeito, porque quando você tira o pé, ele segura a marcha que você está, e segura mesmo não solta, ele ajuda também na freagem né. Bom, outra coisa que ele tem no motor, é, bom, para ir adiantando, a suspensão é realmente macia, você não, não te, não é nada agressiva mesmo com o buraco, e ao mesmo tempo é completamente firme, muito, muito agradável a suspensão, a suspensão, perfeita, ele tem dois turbos, é um turbo de cada lado, é, refrigerados a água, esse turbo, além disso tem dois intercoolers, né, e a, ele tem uma, a, comando de admissão variável, e é variável também a, a, o, o coletor, é, de qualquer modo, ele, ele, a compressão é feita numa parte anterior do coletor, e na hora que a mistura vai para os cilindros, ela acelera, nessa aceleração, nessa expansão de gases, o gás esfria, então o gás entra mais frio no cilindro, tem uma melhor queima, mais potência, mais economia. Esse carro ganhou 20 cavalos e ficou 16% mais econômico e menos poluente também. Então, na verdade, ele na estrada, é carro para 12 quilômetros por litro, e na cidade 6, 6 e meio, é econômico, claro que não é acelerando, feito, né, doidão, que ele vai economizar desse jeito. Outra coisa desse carro, muito legal, é que, na parte aerodinâmica, ele está com 0,31 de CX, né, que é um CX realmente muito bom, porque não implica somente na fluência, né, no pequeno arrasto, mas é um CX que, além de ser fluido, de ser pouco arrasto, ele comprime bastante o carro do outro só, né. Então, é um carro realmente muito, muito imenso do dado, não tem praticamente turbo lag, você não sente turbo lag, é pesouro, a coisa já vem na hora, vem com tudo, e ao mesmo tempo, devagar, ele é suave de guiar, é um carro, você sente ele pequeno, você não sente ele um carro grande, então ele é um carro que, realmente, tem gente que usaria no dia a dia, né, eu não, acho, mas é, eu acho muito, né, mas se o camarada quiser usar, dá para usar no dia a dia, é um carro realmente espetacular. Então, vamos sair para dar uma voltinha, vamos lá, vamos lá. E aí e aí e aí Faltaram umas coisas para dizer, porque tem muito o que dizer sobre esse carro, uma das coisas é os turbos, eles têm as passas, o passo dos hélices, das passas são variáveis, então mesmo ele em baixo giro, ele comprime, então isso é o que dá, isso é o primeiro em motor a gasolina, isso é comum em motor diesel, mas isso é o primeiro em motor a gasolina, então isso que dá bastante elasticidade no motor e torque logo em baixo e elimina o turbo lag, as bielas são forjadas, os pistões são de alumínio também forjados, as camisas são de alumínio, é uma liga de silício com alumínio, o que é muito bacana também nesse carro, é que ele na entrada de curva, ao entrar na curva, ele freia a roda de dentro da curva e transfere potência para a roda de fora, isso ajuda ao carro a fazer a curva, a você entrar na curva, facilita a entrada de curva, fica mais leve na entrada de curva, na saída de curva, já na saída de curva, na curva, na hora que você dá motor, o que acontece, se por exemplo uma curva para a direita, essa roda aqui começa a patinar, ele está tracionando para a traseira, se ela começa a patinar, ele transfere potência para a dianteira, curva, então divide a força entre as duas, você pode botar mais potência que o carro continua não derrapando, então isso ajuda muito na curva, tanto na entrada, quanto na saída. O peso dele é 1.600 quilos, o sapo ficou aberto, o peso dele é 1.600 quilos, o que é o peso normal agora dos carros esportivos de hoje, é o mais leve possível para ter tudo isso daí, todos os atributos, segurança, conforto e tal, que esses carros de hoje tem. Bom, é isso, a injeção também, a injeção de combustível é direta no cilindro, o ar entra de um lado e a injeção é do outro. Bom, é isso, tem muito mais coisa, teria muito mais coisa para falar, mas é claro que tem ABR, esses controles todos. Então é isso, até mais, agora vamos dar uma guiada nele. Estamos no Porsche Turbo 2010, motor 3.8, 500 cavalos, é biturbo, estamos agora no modo automático, uma aceleradinha aqui, o canhão traciona aqui, é uma barbaridade, e... legal que esse tiro pé, ele já segura a marcha, onde a gente deixou, para ele ajudar a frear, não estou nem usando as borboletas por enquanto aqui, o... tem 66 kg de torque, o motor, o overboost vai para 71 kg de torque, e esse torque é flat, ele vai dos 2.000 aos... aos 5.000 giros, em 66 kg, quer dizer, é impressionante. O comando de válvula é variável, são 4 válvulas por cilindro. Por aqui não tem realmente onde acelerar o carro, precisava de uma estrada argentina para poder acelerar essa coisa aqui, ele é macio, e é firme, é incrível que é macio o carro, eu não esperava tanto. muito prático, o carro não é grande, é... facinho de guiar, a direção também não é leve, é aquele negócio da perfeição de carro, um esporte bom, né? A direção é pesadinha, assim, gostosa, claro que é... de assistência, o freio também é... não é ralou, pegou, o acelerador também, tudo dá para dosar legal, é... realmente impressionante. É... Dura não ter aonde acelerar esse negócio aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui à direita, e... acho que aqui dá para acelerar um pouquinho. Deu e você, sym graças a água de rock, hum... É... Bem na hora toda... Força absurda... Não sei o que que... O que que anda junto com isso, não sei, nunca vi andar uma coisa assim, cara. Porque não é só o motor, é tração. Tração absurda. Aqui é uma subida dessa aqui, olha. Não tem... Não tem fim... Ele gruda, gruda E é traçando as quatro ainda por cima Então se vê que vai patinar Atrás, ele joga Potência pras rodas da frente Então ele aproveita Os 500 cavalos todos mesmo Aí vai Impressionante Impressionante Um absurdo Esse carro é Eu ganhei um Ferrari 430 há pouco tempo Aqui, é maravilhoso Mas ele não anda junto com esse aqui Na arrancada, nunca Nunca, nunca Ele tem uma pegada muito mais cavala Essa aqui, muito mais Muito Quem quer arrancar, isso aqui é prato cheio Olha como ela reduz Daquela marcha Estamos na terceira, né? Tem segunda Aí ele faz o punta-taco Sozinho, ele leva o giro Equaliza o giro E Estamos agora usando as borboletas aqui E realmente eu prefiro a A fixa Agora aqui, a direita Isso Nossa É muito canhão Muito canhão Parece um jato A sensação é de jato Impressionante Esse carro eu estou impressionado Meu Deus do céu Ele anda tudo em mais um pouco As borboletas realmente Eu não gosto dessas que acompanham o volante Que a gente realmente se perde Agora quer ver aqui Nós estamos em terceira Aí vamos Quarta, terceira Agora vamos E tem uma segunda aqui Quer ver ali levantar o giro Levantou o giro sozinho Então ela entra macia Uma delícia E tem 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 uma delícia